O terceiro princípio, então, é ser responsável. Então, seja responsável. Parece bem óbvio esse princípio, e simples até, mas vale aqui ressaltar que é importante a pessoa ser responsável pelos seus atos, né? Então, dentro do que ela pode controlar, se responsabilize, né? Então, o que aqui a gente está podendo aplicar dentro do universo dos desenhos simples e de fazer essa renda extra desses 5 mil reais no mês com isso? É a proposta, são os bons acordos. Então, seja responsável por aquilo que tu falou que tu vai fazer. Oi, tudo bem, cliente? Eu vou te entregar um painel. Oi, tudo bem, cliente? Eu vou te entregar 5 painéis. Eu vou fazer isso em até 24 horas. Eu vou fazer isso daqui a uma semana. E vai lá e cumpra esse acordo. Então, seja responsável. É o básico, gente. Isso aí, assim, esse terceiro princípio, ele é realmente muito básico, muito óbvio, muito simples. E as pessoas simplesmente não fazem. Muitas vezes as pessoas não fazem. Já trabalhei com várias pessoas que falam que vão fazer uma coisa e não fazem. E se tu não vai fazer, tudo bem, então avisa. E aí